Aí você passa a mão aqui, pessoal, olha só, totalmente seco, olha, não tem nada, não tem nada. Vou raspar até um pouquinho mais pra cá pra você ter a certeza, olha só. A pouco mais de dois meses, quando eu lancei aqui o vídeo no canal, você se recorda que esse bloco é um bloco de concreto, um bloco extremamente poroso, você observa aqui pelas paredes, é um bloco que absorve muita água, e na época nós preparamos dois tijolos, dois blocos de concreto, um contendo aqui o SOS gesso e o outro não, e na época você lembra o resultado. Então hoje, passado quase três meses, eu venho acompanhando, eu venho monitorando, eu venho enchendo esse bloco aqui com água, porque naturalmente ele vai evaporando, ok? E olha só aqui o resultado, pessoal, isso aqui é um gesso liso, ou seja, um gesso preparado ali, onde você tem ali o SOS na composição, e quando você utiliza o gesso liso aqui, veja só, eu passo a mão aqui, pessoal, sequinho, ok? sequinho, inclusive nas laterais aqui também, sequinho. Eu vou até pegar a chave aqui, o que eu vou fazer para mostrar para você aqui, para ver que ele não está úmido, olha só, olha só, pessoal, eu estou raspando aqui, ó, aí você passa a mão aqui, pessoal, olha só, totalmente seco, olha, não tem nada, não tem nada. Agora, vou raspar até um pouquinho mais para cá, para você ter a certeza, olha só. Olha só, ó, ó, você acha que se o gesso estivesse úmido, ele estaria esfarelando assim, deste jeito aqui, ó, que tem? Então, o gesso fica totalmente hidrofugado, totalmente sem umidade, repito mais uma vez, cheio de água, pessoal, olha aqui, cheio de água, tá? Eu apenas cobri com um plástico aqui, para não ter problema aí com, né, com mosquitos, essas coisas, eu vou só renovando a água aqui, e veja a peça como está intacta, tá certo? Então, isso aqui, por exemplo, é o mesmo comportamento se você estivesse ali numa parede. Por exemplo, vou mostrar aqui para você, ó, que nós estamos no térreo. Essa parede aqui, ela foi rebocada, ok? Mas aqui, ó, se eu quisesse utilizar o gesso, eu poderia. Eu utilizo o gesso aqui, por exemplo, ó, 40 a 50 centímetros ali na base, e o restante eu faço o gesso sem hidrofugação, né? Não preciso aplicar reboco aqui com medo da umidade. Lógico, precisa ter um processo de impermeabilização, mas vamos supor que não tenha, né? Vamos supor que você tenha umidade ascendente aqui, ó. Se você tiver o seu gesso aqui hidrofugado, pelo menos aí, ó, 40, 50 centímetros, de forma alguma a umidade vai subir. Aí você me pergunta, como preparar esse gesso? Na verdade, a preparação aqui é a mesma que um gesseiro faz. Eu vou até fracionar para você aqui as quantidades. Mas vamos supor que, ó, nós temos aqui um litro do SOS Gesso, e esse um litro aqui, ele rende aproximadamente 40 litros de água. Ou seja, um frasquinho desse aqui, você consegue fazer, ó, esse aqui, por exemplo, o balde do elastimento, nós temos praticamente 18 litros. Eu consigo fazer dois baldes desse aqui de água, ok? Dois baldes desse aqui mais 4 litros, e aí é onde você vai misturar esse um litro aqui do SOS Gesso. Ou seja, um litro do SOS para 40 litros de água. E a forma de preparo é a mesma. Você coloca a água, e daí você acrescenta o SOS, faz a mistura, e aí você vem acrescentando o gesso. Inclusive, eu vou mostrar de forma para você, fracionada, como preparar o gesso. Bem, essa quantidade de água aqui, nesse recipiente, eu estou simulando aqui uma condição fracionada, mas você, gesseiro aí, que vai ali aplicar, geralmente, o seu gesso liso, utiliza aquelas peças grandes, né, que você prepara uma quantidade maior para poder utilizar ali para ter um rendimento. Então, como é que o gesseiro faz? Coloca a água. No nosso caso aqui, do SOS, nós vamos utilizar uma quantidade, né, fracionada aqui, ok? Uma quantidade fracionada. Vamos misturar. Por exemplo, quando ele tiver os 40 litros de água, ou faço, por exemplo, se ele for preparar aqui 18 litros, é só fazer uma regra de 3. Praticamente, vou usar ali, praticamente, 480 ml. Ali é só fracionar as quantidades. Bom, coloquei o SOS, fiz ali a mistura, vou até misturar com a espátula aqui. É bom diluir bem o produto, né, que a água fique bem homogenizada com o produto. E agora, eu venho aqui, ó, acrescentando o gesso. Então, como é que o gesseiro prepara? Ele vem, ele vem aqui, ó, preenchendo aos poucos. Uma dica, você que não sabe essa informação, você não pode mexer o gesso. Você tem que esperar ele decantar, que, automaticamente, a água fazer umectar esse gesso, não pode mexer. Se você vier aqui agora, ó, e querer mexer, você, em questão de segundos, aí, menos de um minuto, esse gesso vai secar. Então, você tem que deixar ele descansando. Ó, vai acrescentando. Aí, só tira o excesso aqui por cima, mas não mexa no gesso. Deixa, automaticamente, ele umectar. Colocar ali, ó, ele fica numa pasta, ok, totalmente adequada para você trabalhar. Não, não pode vir aqui e misturar. Se você homogenizar ele de forma aqui, repito, em questão de menos de um minuto, ele vai secar e você vai poder jogar fora. Então, o gesseiro sabe o tempo aí que ele coloca no recipiente. Geralmente, né, ele faz naqueles tonéis grandes, utiliza aí praticamente um saco. Ele prepara um saco e ele fica com o recipiente durante 20, 25 minutos. E ele trabalha e vai lá, né? Aí, ele tem o bloco, o tijolo cerâmico, o tijolo de concreto. O tijolo de concreto, ele faz a aplicação ali do gesso liso e já vai levando o gesso pronto, tá? Então, é dessa forma que você prepara o gesso. Nesse caso aqui, por exemplo, agora, olha só como ele fica para trabalhar, pessoal. Então, olha só, ó, você vem aqui, né, ó, você vem aqui e aí coloca um pouquinho mais de gesso. Aqui, geralmente, o pessoal coloca um pouco mais, ó, e o gesso está pronto. Então, você tem aqui, ó, um gesso hidrofugado. Então, aí coloca naquelas grandes desempenadeiras que eles utilizam, olha só, está aqui, né? E agora você pode aplicar diretamente ali no seu bloco, né, esse tempo aqui de... Esse tempo de preparo aqui é o tempo que ele precisa para poder deixar trabalhável. Hoje, você não pode mais falar assim, ah, eu não posso utilizar o gesso ali no térreo, na parte de baixo, porque ele não suporta a umidade. Depois, aqui, ó, do SOS gesso, isso é coisa do passado. Só, ó, a Dry Labs, mais uma vez, sai na frente e lança um produto inovador. Pode, sim, utilizar gesso em área úmida que você não terá problema. O bloco está aqui, né? Repito mais uma vez, quase três meses aqui em contato com água. E você preparando, ó, dessa forma aqui, ó, tem aqui, ó, mais de 15 minutos, ó, o gesso tranquilamente trabalhável aqui, ó, para você, ó, vendo? É só saber preparar da forma certa que você não terá problema. A gente sabe que o gesso é uma ótima alternativa para você economizar com relação ali ao reboco, que é muito mais caro. Então, sem desculpa hoje, hein, isso é coisa do passado, que o gesso não suporta umidade, ó. Depois do SOS aqui, ó, isso é mito, hein, realmente, gesso sem umidade está aqui, ó. SOS gesso da Dry Labs, para você adquirir o produto, www.escutoveio.com.br Engenharia na prática e Dry Labs, hein, parceria de sucesso.